Olá pessoal, tudo bem? Josueque da EZ. Vou mostrar pra vocês hoje um trailer que está disponível aí na nossa loja, a pronta entrega. Que é o modelo TX5 da Carbo Campers. É um trailer 2021, certo? Ele tem uma pegada mais off-road, mostrando já essa lateral do trailer. A gente tem cozinha externa, a gente tem uma cuba aqui que é telescópica, então é fácil de recolher todo esse conjunto. Cubão cooktop, geladeira da Elbert 75 litros, com praga, em função de congelar toda a geladeira bem bacana, 75 litros, bastante espaço, certo? Aqui a gente tem um lixo aqui, como se fosse a dispensa da cozinha, a gente pode acomodar todos os nossos mantimentos aqui. Talheres, pratos, enfim, bem protegidos. Tomadas, então tem um espaço bem legal aqui. Tem detalhes aqui nas rodas, como eu mencionei, é um trailer que tem um centro de gravidade um pouco mais alto, tem uma pegada mais off-road, pneu, blamera aí bem bacana. Vamos entrar nesse trailer. Corta de entrada, agora. Então o trailer todo aberto, como vocês puderam ver por fora. Tem as estruturas que a gente faz a abertura, né? Vamos camotear, mas ele todo aberto e tem um espaço bem legal. A gente tem uma cama aqui com aproximadamente 1,5m por 2m, então pode acomodar aqui um casal tranquilamente. Tem bastante espaço, tem 1,70m aqui, sobra bastante espaço, certo? E aqui depois facilmente incomoda mais um casal. Então o trailer aqui todo aberto, quando a gente abre aqui a parte traseira tem arete a bastante. Então a amplitude interna bem bacana nesse trailer, ele fica direito, então quando a gente fecha o trailer, o teto vem com o rebaixo. Então ele é um trailer leve, de 1.200 quilos, então tem uma facilidade boa aí com o rebocador, não precisa ser um rebocador muito forte. Um SUV médio aí, já dá pra estar rebocando esse trailer, comandos elétricos. O bacana desse trailer tem duas placas solares de 330 watts, tá? Então tem uma excelente autonomia, bateria de 220 amperes, inversor de 3.000 watts. Então possibilitando aí, tá, você ligando alguns equipamentos fora da energia, você não precisa necessariamente estar plugado na energia, né? Então oferecendo uma certa autonomia. Aqui na parte interna a gente também tem um ar-condicionado. E esse trailer, ele dispõe então, também aqui, guardadinha, o vaso porta-pote. E aí a gente faz o uso. Vou mostrar pra vocês aí na parte externa. Aqui aproveitando, a gente tem o ambiente externo do trailer. O que a gente faz? Já tá fazendo uma partinha aqui. O banheiro externo. Pode colocar aqui. Também, bem fácil, tranquilo de montar. Deixa eu aqui. Deixa eu te abro aqui no exterior. O box. Então ele é um trailer. Que é pra pegar o fora de estrada mesmo, pra você ir em meio do mato, com esse trailer. Então você não vai ficar na mão. Então você consegue ter uma certa privacidade, então, com esse equipamento. Então ele te oferece esse suporte. Então não é um trailer que não tem nada. Sem um ponto de apoio. Então essa parte a gente é meio equipado. Aqui na parte traseira, um step. A ducha ali que faz parte do chuveiro. Aqui é permitido acoplar mais alguns acessórios no trailer. Desse lado de cá, que a gente vê a cama montada. Temos aqui uma pulga também. Certo? Que dá acesso ao tomatório. Como você olha ali, a geladeira fica aqui dentro. Aquecedor de passagem. Então aqui vai lá pro chuveiro, pras traneiras da cozinha também. Vamos fechar aqui. A parte frontal temos a parte elétrica do trailer. Como a gente falou, bateria, inversor, carregador de baterias fica acomodado nesse compartimento. E pra finalizar a parte frontal do trailer, atuador da Alfa, atuamento de qualidade, tem que ter item Alfa. Então o sistema inercial da Alfa, tem o sistema também da Alfa. Então tudo pra proporcionar ainda melhor segurança aí pro nosso amigo cliente. Roda de manobra. E também esse trailer tem as sapatas estabilizadoras na parte traseira. Pro trailer não ficar em movimento quando você tiver com o trailer totalmente acampado. Pessoal, esse trailer tá disponível aí então pra loja. Pronto, entrega. 120 mil reais. Esse trailer pode ser seu. Beleza? Qualquer dúvidas pode chamar a gente no WhatsApp. Um consultor vai atender vocês. Valeu? Um abraço e tudo de bom.